eu posso fazer adubação de nitrobor agora pode pode fazer sim sua aplicação de nitrobor pode fazer aplicação sim principalmente que você vai avisar duas coisas você vai estar aplicando um pouco de nitrogênio através de nitrato então esse nitrato você não irá perdê-lo em grande quantidade não quer dizer que você não vai perder esse nitrato mas você não vai perder em grande quantidade e um outro fator bastante importante nisso também né a melhor perder de que for por por que Marcel bom que o nitrato ele não volatiliza muito facilmente né como ocorre aí principalmente com a base de nitrogênio através da uréia então você não vai ter tanto esse problema de volatilização e perder esse esse elemento aí para a atmosfera e o outro fator graçante importante também é que o nível dele não é um nível tão alto desse deixa duplo mas o outro grande fator importante é que tem uma quantidade legal de cálcio então se você quer aumentar a quantidade de cálcio você consegue também dimensionar essa quantidade para você fazer o que você é levar a quantidade de cálcio no seu solo imaginando que você já sabe quanto você está aplicando de cálcio através da sua correção que você geralmente a necessidade de ser feito posterior aí a sua colheita então o pré-florado você precisa fazer uma correção através do calcário então você já sabe mais ou menos quanto centimol de carga de cálcio de cálcio você vai estar acrescentando nisso e aí também né você já consegue saber a quantidade de cálcio que você vai conseguir colocar vai ter possibilidade de incrementar através da entrada de cálcio você vai estar vendo isso qualquer grande importância disso a grande importância disso é que cálcio no momento como esse nós estamos aí pré florada tem que estar disponível já no solo tem que estar lá junto com junto com boro também para quando chegar essa grande florada aí espero que seja uma florada abençoada sua aí você consiga aí ter um grande pegamento e aí para pegar também pessoal não pode se esquecer que é necessário também umidade no solo deixar a planta descansar um pouco e tal para poder fazer isso